oi gente meu nome é André Juarez sou vibrafonista esse projeto do vibrafone brasileiro foi uma iniciativa do Sérgio Mendonça que é diretor da Cor do Som e o objetivo dele é divulgar o trabalho entre as três bandas que eu dirijo o André Juarez Quarteto, o Le Petit Comité e o Gato Prego O André Juarez Quarteto é o meu trabalho mais antigo a gente já está com mais de 20 anos e a banda mudou muito não são as mesmas pessoas mas o trabalho a ideia mais ou menos a mesma um grupo acústico piano baixo bateria e vibrafone e a gente faz uma mistura de vários ritmos música brasileira, jazz, salsa, IPB, blues e eu trabalho basicamente acústico O Gato Preto é um grupo de choro e a formação é vibrafone, cavaquinho, violão de sete cordas e pandeiro e esse grupo tem mais ou menos sete anos de existência e apesar de ser o mais novo a gente tem trabalhado muito com ele já tem viajado internacionalmente a gente foi já para os Estados Unidos, para o Peru, vamos agora para a Argentina depois em novembro em novembro nós vamos para o México e o repertório do Gato Preto conta com a gente faz resgate de composições muito antigas das origens do choro, peças tradicionais, peças bastante conhecidas e composições atuais também de compositores da atualidade incluindo as nossas composições autorais O Le Petit Comité é uma banda que está agora em 2013 completando dez anos e é o meu trabalho elétrico com carro elétrico, baixo elétrico, sax, bateria e vibrafone midi, vibrafone modificado e a gente toca também uma mistura de música brasileira com funk, jazz rock e é um trabalho para outro tipo de ambiente, toca para público grande, locais abertos etc. A música que a gente faz com o Le Petit Comité tem tido uma aceitação muito grande em todo lugar que a gente se apresenta o público gosta bastante e agrada Grego Citroën Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto